oi paçados da terra aqui eu estou trazendo aqui mais um vídeo de outlast episódio 4 eu acho essa porta não abre e agora é nossa esqueci dessa parte eu fiz uma agenda nova no canal que eu acho que o próximo vídeo vai ser de uma série nova que vai ser surpresa e espero que vocês gostem dessa série porque eu estou quase zerando zerando não né pô eu estou quase indo pro peste de master no blackouts 2 ai eu vou gravar com vocês eu estou no level 38 ou 39 não 36 não eu devo estar no 37 isso que eu queria falar e também esse vídeo vai ter esse vídeo vai ter 20 minutos porque o ultimo vídeo teve 10 eu acho 10 ou 9 9 ou 10 e o que eu faço agora eu estou perdido não sei se é para vir para cá porque a janela estava quebrada então pelo visto não é para vir para cá é para cá tem com certeza esse é outro caminho só que eu não quero ir quero caralho aaaah nossa eu não tinha passado por ai antes eu não consigo me livrar do Chris Walker o maldito grandão feioso que gosta de arrancar a cabeça das pessoas eu vi ele resmungando alguma coisa sobre protocolos de segurança contenção esse ele não é o problema esse ele está tentando consertar as coisas ninguém sabe isso é um mistério essa foto não abre porque não apareceu o x opa para os chuveiros será que vai aparecer aqueles boiolas luz não sei eu esqueci dessa parte falei que eu esqueci do início então é eu esqueci do início o que é para fazer deve ir para aquele lugar que tem uma seta de sangue e a bateria está acabando se não der certo fudeu porque eu vou ter que comentar tudo de novo e falar tudo de novo ele já está em 3 minutos pera alguma coisa de x deve ser para fechar a foto e agora eu estou com 6 pidas não sei se vocês estão vendo mas eu estou com 6 e não sei se eu tenho que falar alto do lado da câmera pera sabia cara que ele iria aparecer ele sumiu eu sou um fantasma meu deus sumiu sem deixar rastro detectei um sarcasmo foi minha intenção ele acha que somos idiotas eu acho eu estou um momento tá bom já tem um momento tem um momento porque o seu cu chupa eu já sei que morri por eles isso aí é um ano ele tem uma faca aí ele enfia a faca no meu abdômen assim é um ano que o cara dá e eu estou e eu estou perdido esse porte é muito de se perder e você sabe que eu não leio isso então eu pego só para pegar mesmo pego só para pegar entendeu é eu me perdi novamente espera a gente voltou ou não não a gente não voltou o que vai aparecer o que vai aparecer ai caralho eu estou gravando ai meu deus ele vai quebrar o vidro nada disso daqui a uns dezesseis minutos porque porque o vidro vai ter dezesseis vai ter dezesseis vai ter mais de dezesseis caralho eu não sabia que ele iria quebrar a porta ah filho da puta como que tu me viu cara eu estava escondido eu acho que eu tenho que ir cara eita porra onde que eu estou que isso cara nossa olha isso isso você só percebeu isso agora né nossa cara você é muito estúpido é claro que vai ter uma nota eu tenho certeza se eu filmar não e eu acho que eu sei dessa parte sei sei muito bem eu já sei onde que é pra ir eu vou botar a câmera um pouquinho pro lado porque eu acho que vocês não estão enxergando cara eu acho que eu vou na vida louca eu acho que eu vou na vida louca eu tenho uma eu sei que eu tenho que ir lá pra cima eu tenho uma... eu sei que eu tenho que ir lá pra cima vou recarregar a câmera porque eu tenho... caralho, dois vezes que eu vou no botar pra mim é é o que? Eita! Você sabe que eu não levo muito surto, eu só tô fazendo... Eu só tô levando surto porque eu acho que eu não passei por aqui. Ou não? Não sei. Olha onde que o... o... Little Pig. É seu seu amigo? Não, não sei se eu sou seu amigo. Eu acabei de te conhecer. Ainda bem que você tá sem braços. Senão fodeu. Irei carregar alguma coisa na mão. Sabe o que eu tô falando? Eu acho que... Eita, pô! Você tá me seguindo? Eu preciso de cagar. De cagar porque eu falei isso, cara. Tô jumento. Não fique com medo. Mas eu tô com medo de você. Só porque você riu de mim, eu não vou chamar a enfermeira. Também aqui não tem, né? Essa porra. Ah! Caralho! Eu não sabia que iria acontecer isso. Eu só fiquei olhando pro cara. Eu falei que iria... Caralho! Eu tomei susto de verdade. Eu não sabia que... Ia acontecer isso. Eu não sabia. Caralho! Eu não sei como que a câmera não acabou a bateria. Tá com um pontinho só, cara. Não pararam. Tem alguém aqui? Ah, tem. Bom saber. Ah, vou subir logo, cara. Eu... Eu... Eu quero correr. Porque senão vai acabar a bateria. Ah, eu tô fugindo. Eu sei... Ah, sabia. Agora não vai ter mais pilhas. Eu sabia que tinha alguma pilha por aqui. Ah, como? Como? Nossa, cara. Que susto que eu levei, hein? Ah, se eu pulei... Aí do nada eu escalei. Sedoso. 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 Que que é sedoso, meu Deus? Eu buguei! Caralho, cara. Eu buguei. Cês viram? Eu fiquei em pé. Caralho. Eu tinha bugado. Primeira vez. Meu Deus. Caralho. Tomei susto dele se levantando. Quantas horas? Dez minutos. São mais nove. Nada. Olha que abraço escondido. É aqui? Não. É aqui. Eu vou pelo escuro ou pelo... Claro. Pera. A palavra Wall Rider está por todo lugar. Markoff está fazendo um experimento aqui chamado Projeto Wall Rider. Mas dois pacientes falam sobre o Wall Rider como se fosse algum tipo de presença física ou um espírito ou um demônio. Alguma coisa que eles encontraram na montanha eu consideraria como um delírio esquizofrênico. Mas acabei de ver algo, talvez. Talvez tenha sido uma falha... uma falha na câmera. Ou talvez esse lugar esteja mexendo comigo. Eu acho que está mexendo contigo. Aqui é o escuro. Ó, mas queria levar pelo mesmo lugar, então vou por aqui mesmo. Aqui tem uma coisa brilhando. Que eu vi. Não, não tem nada. Ahn... Ah, pilha. Só tinha isso. Beleza. Pronto. Vai carregar. Doze minutos. Senta porra porque eu tirei... Ah, tá fechado. Onde que eu tenho aqui? Aqui. Vai. Escala. Escala, cara. Aqui. Aqui. Onde que eu tenho que ir? Ai, jogo filho da puta. Eu acho que eu tenho aqui pelo escuro, cara. Que nem fudendo que é. Será que é aqui? Cara, tá atrofegiando. Eu tô aqui dentro. Como? Ah, seu cego escroto, cara. Eu não vi esse buraco, cara. Vocês podem me xingar à vontade que eu não vi. Eu esqueci. Cara, eu acho que eu vou acabar o vídeo por aqui. Porque essa fase é muito escrota. Deu treze minutos. Essa fase é... Essa parte é muito difícil. Eu fiquei muito tempo, ó. Já tá até salvando, meu Deus do capeta aqui. Ah, eu tô... Ah, eu tô... É o casaco, cara. Muito medroso. Eu acho que é o Walrider. Eu acho que é o Walrider o nome do... Do... Espírito. Espírito. São cebolinho. Espírito. São cebolinho. Espírito. Se ele me ver por aqui. Olha ele. Ele não tem piroca. Ah, não. É a calça, né, seu burro? Ele tá de calça. Não sei pra onde se eu tô aqui. Ai, quase que eu caio da cadeira. Eu poderia simplesmente ficar na minha cama. Minha cama nova. E aí... Ele é... Passou. Aqui é não dá. Aqui não dá. Não dá. Ai, 15 minutos de vídeo. Vai ser um ó pra eles, tá? Chupa. Escutou o caralho. Eu sei que aqui tem uma válvula. Eu acho que é assim. Válvula. Bum. Aqui. Zenar águia. Tem pilha? Não, pô. Essa parte eu... Perde muita pilha também. Nada. Ai, meu Deus. Cara, porque ele me persegue. Eu tô abaixada. Fudeu. Vai logo, cara. Meu Deus. Ai! Filho da puta, cara. Já contou de cabeça agora. Cara, eu vou fazer tudo no speed run, eu acho. A gente... É. Nossa, olha a imagem. Olha, daria pra editar o vídeo. Dar uma screenshot e botar isso... Eu tô te elogiando, cara Eu gastei uma pilha à toa Eu apertei Y sem querer Eu tava me elogiando Ele tava indo atrás de mim, cara Ele não gosta de plateia Percebi agora Então é melhor dar um like aí Pra matar esse filho da puta Que esse vídeo vai acabar por aqui Eu vou começar na... Eu vou fazer outro vídeo De 10 minutos, deixa eu passar Dessa fase, cara O cara tá se mexendo sozinho Ai, ele tá se mexendo sozinho Ai, eu vou acabar com o vídeo por aqui Espero que vocês estejam gostando dessa série E tchau, pessoal da Terra